Salve Cláudio Salve Cláudio Que brinda de alcunha a gente irmã Com fé traça adiante no peito A graça suprema de ser claudiense Com fé traça adiante no peito A graça suprema de ser claudiense Ali onde o trem apitava A briga e solene a memória dos filhos Que um dia partiram em glória Neste chão sagrado fizeram história Tu és nosso orgulho, Senhora De rara grandeza, destino fiel E o Senhor lá do alto contempla Tua casa, teus dias, ó terra gentil E o Senhor lá do alto contempla Tua casa, teus dias, ó terra gentil Tua casa, teus dias, ó terra gentil E o Senhor lá do alto contempla Tua casa, teus dias, ó terra gentil Tua casa, teus dias, ó terra gentil Tua casa, teus dias, ó terra gentil Tua casa, teus dias, ó terra gentil